Bom dia, olha só como que eu estou, cheia de flores, olha aqui, agora já tá desbotando, olha como que tá, LM5 já desbotado, o sol do Tocantins tá terrível, olha aqui como que tá, já tá abrindo umas já queimadas, isso é porque eu coloquei aqui na sombra, só pega o solzinho da manhã, olha como que é linda a LM5, olha aqui, essa daqui já abriu aqui na sombra, olha que linda, essa é a TS17, já caiu muitos botões, muitos mesmo, essa daqui eu não sei o ID, coloquei aqui, ganhei um galho, coloquei aqui, ainda tá até com essa colinha, olha, e já deu, flores, olha aqui, aqui ó, queimado do sol do Tocantins, olha que coisa mais bela, mais simples também, olha que coisa mais linda, ela abre bem com a bordinha escura e depois vai ficando assim, clarinho, olha aqui como eu falei do sol, você que abriu, abriu bonito, murchou, ontem foi tão quente, tão quente, tão quente, palmas, foi muito quente ontem, olha, aqui, já com os botões, essa planta aqui, deixa eu ver, tem uma cor, duas cores, eu coloquei uma L14 aqui, mas não cresceu não, aí, outra cor, então tem uma, duas, uma, duas, três, quatro cores, essa daqui é a, desbotou, onde fica um pinguim de água, e bateu o calor, desbotou, é a, Miss, 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 Vietnã, tava tentando lembrar, olha aqui, o bichinho veio aqui, comeu a metade, essa daqui, olha, olha, aqui, ó, essa já abriu, queimada, queimou, 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 essas daqui nem chegou a abrir, olha a situação, tudo queimado, calor ontem foi terrível, essa daqui abriu agora, olha como que tá, só quatro pétalas, lintinha, essa daqui também tem várias cores, essa planta, tem uma L14, olha aqui, ó, daqui abriu ontem, tudo queimado, sol, terrível, olha, aqui, ó, bem aqui, ó, a mágica é, eu não sei se vai dar pra ver no sol, deixa eu colocar minha sombra, ó, queimou, 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 queimou mesmo, olha, linda, eu vou tentar polinizar, só que eu preciso que alguém me ajude, queria polinizar essa roxa com essa outra roxa aqui, é a mesma, só pra ver se dá certo, né, é, todas as duas são L e M5, que eu queria fazer, só pra ver se ia dar certo, olha que lindo, por hoje, só, só queria mostrar minhas lindas.